Saudações pessoal, eu sou o Marcelo Prato, estou na Agrofloresta Atopi. Nesse vídeo vamos apresentar para vocês a construção de mais uma linha de árvores frutíferas. Nós já temos desenvolvido um trabalho aqui nesse novo lote que conseguimos e plantamos espondias mombim, cajá. Espondias baienses, com bocajá. Coloquemos nesse beço uma mangueira e colocamos mais três mudas de espondias mombim na sequência. Claro que faremos depois um trabalho de plantio entre as frutíferas com plantas resistentes à seca. E ainda há mais espaço para fechar lá. Mas já estamos fazendo esse trabalho. Aqui tem um limite de três metros entre as duas linhas de frutíferas. Poderia ser de quatro metros ou até mais. Mas como o espaço aqui é curto, pouco, A gente preferiu dar adensão um pouco mais às linhas de frutíferas. E no meio dela, depois nós colocaremos uma linha aqui com capim. Aquele capim que é resistente, extremamente resistente. A ferramenta base está ali, careta. A vandalinha. Antes de cavar a linha, fiz um desbaste da vegetação. Já dei mais uma adiantada no serviço. A linha está ficando cada vez mais estruturada. Como vocês podem perceber, eu coloco o solo de um lado e do outro. Nesse lado eu procuro colocar um solo mais fértil. E separando também a vegetação, antes de cavar a linha. Nesse caso, minha pretensão agora é plantar uma muda de cajá aqui. No caso, duas mudas. Tem um berço aqui. A gente vem para aqui a três metros. Não vou plantar nada nesse primeiro momento. Que eu vou separar esse espaço aqui para as pôndias tuberosas. Que é um buzeiro. E mais três metros na frente. No caso, com seis metros. Aqui eu plantarei mais duas mudas de espôndias mobim à cajazeira. Como vocês podem perceber. Então, há um espaçamento aqui de três. Três por três. Três entre as linhas de árvores frutíferas. E três a distância entre as frutíferas que serão plantadas em cada linha. É um espaçamento pequeno. Mas como o meu espaço aqui do sistema agroflorestal é pequeno. Eu dei preferência a desenvolver dessa maneira. Agora a chuva está chegando. Vou pegar agora outra ferramenta. Que é a alavanca. E começar a fazer o trabalho para o profundamento dos berços. Para plantar as duas mudas de espôndias mobim. Aqui e a seis metros de distância. Na outra extremidade. Outras duas mudas. Outras duas mudas. É, de fato. A chuva chegou. É sensacional. Daqui a pouco eu vou continuar no trabalho. Cavar os desbeços para plantar as mudas de espôndia com ninguém. Cajazeiras. Concluído o manejo de hoje. Está aqui. Cajazeira plantada. Seis metros depois. Seguindo a linha. A outra cajazeira. Também a gente está plantada. E na base dela coloquei. Delas no caso. Coloquei espada de sol Jorge. Batata roxa. Boldinho. Sete dores. Penicilina. Ou terramistina. Cada lugar tem uma denominação diferente. Espada de ogum. E palma da raquete miúda. Vocês estão vendo aqui tem uma vagem. Essa vagem é de feijão de porco. Que eu também inserei no sistema. Joguei várias sementes. Aí. E são plantas que vão. Promover. Um fortalecimento. Da cajazeira. Já que elas. Sombrearão espaço. E. Dessa forma. As altas temperaturas. Não atingiram tanto. Não promoveram sofrimento. Sofrimento. Para a planta. Está a cajazeira plantada. E vamos para o outro berço. Nesse espaço aqui. Entre as cajazeiras. Paralelo a espondias baienses. Plantarem espondias tuberosas. Um buzeiro. Da mesma forma que fiz. Com a cajazeira de lá. Fiz aqui também. Coloquei as mesmas plantas. Palma da raquete miúda. Espada de ogum. Terra micina. Ou penicilina. Espada de São Jorge. Sete dores. Boldinho. E hortelã graúdo. Arma de batata roxa. E também. Coloquei aqui. Sementes de duas vagens. Do feijão de porco. Para inserir. Nitrogênio no solo. Uma planta que é fantástica. Também. Para o sistema. Daí são plantas existentes a seca. Que ajudaram enormemente. No desenvolvimento. Da cajazeira. A semiose. A ajuda mutua entre as plantas. Fechado o vídeo. Trabalho concluído. Agora. Irei em busca das plantas. Que eu introduzirei. Na linha. É um trabalho para o próximo. Que será apresentado. Em um próximo vídeo. Abraço. Tudo de bom.